Como fazer frango empanado na air frier. Ingredientes 500 gramas de filé de peito de frango 2 colheres de azeite 2 dentes de alho 1 limão 1 ovo 4 colheres de farinha de trigo 4 colheres de farinha de rosca Pimenta do reino a gosto Páprica doce ou picante a gosto Sal a gosto Modo de preparo Corte os filés de frango em fatias finas no formato de bife. Dica! Evite fatias muito grossas de frango, porque o interior pode ficar cru. Em uma tigela, regue o frango com azeite e coloque a pimenta do reino, sal, o alho e o suco do limão. Reserve por pelo menos 30 minutos para marinar. Bata o ovo com sal a gosto. Nesse meio tempo, dispõe a farinha de trigo e a farinha de rosca em pratos rasos separados. Passe cada filé de frango na farinha de trigo, nos ovos e, em seguida, na farinha de rosca. Disponha os filés no cesto da air frier, pré-aquecida por 5 minutos, sem empilhar. Deixe na fritadeira elétrica por 15 minutos a 180 graus Celsius. Dica! Na metade do tempo, vire os filés para que tudo frite uniformemente. E aí, gostou dessa receita? Deixe seu like e se inscreva no canal. Abaixo na descrição tem nossas redes sociais. Qual receita você quer ver aqui no canal? Comente bastante e compartilhe o vídeo. Que emoji essa receita merece? Deixe nos comentários. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.